Gente, o dia aqui está lindo, olha o sol maravilhoso que está fazendo aqui gente Eu amo os dias assim, bem ensolarado Só não gosto muito calor, mas eu gosto do dia de sol Eu vou fazer um bolo de banana E aí já coloquei aqui o açúcar para derreter Dourou a calda, agora vou preparar a massa, colocar as bananas e vou preparar a massa Enquanto isso o forno já está aquecendo O meu forno tem o tempo certo, coloquei no bolo, já estão as bananas cortadas Agora eu vou preparar a massa, o forno já está aquecendo E vou colocar aqui e colocar no forno Aqui todos os ingredientes Uma xícara de leite Duas xícaras de açúcar Uma colher de sopa de fermento para bolo O meu é monopól, mas você escolhe qualquer marca que for para bolo Duas xícaras e meia de farinha de trigo Duas xícaras e meia de sopa de manteiga ou margarina E eu coloquei quatro ovos Coloca a bateria no meu ovo Aí vou adicionando o açúcar Aqui está a manteiga ou margarina E eu coloquei os ovos Depois que ele tem o açúcar E agora a margarina Vou adicionar o leite E aos poucos vou adicionando a farinha. Eu vou diminuir a velocidade porque senão vai fazer uma lambança como eu digo. Aí aqui aos poucos vou adicionando a farinha. Lentamente, batendo lentamente para não fazer a lambança. Agora posso aumentar um pouquinho. Vou ficar mais fácil. Vou misturar bem. Eu uso esses medidores, qualquer medidor, qualquer tipo de medidor. Para sempre dar a medida certa de xícaras. Eu tenho as colherinhas também. Quando você fizer qualquer receita, dá certinho as medidas. Agora, com ela bem lenta, vou adicionar o monopoldo. Como se estivesse mexendo, porque não pode bater muito forte quando coloca o monopoldo. Juntar a louça. Bom, gente. A massa já está bem homogênea. Agora, vou só abrir e dar uma leve mexidinha com a espátula para misturar bem. Agora é só colocar na forma. Já volto. Vou colocar e já volto. Espalhando bem a massa. Gente, essa massa é muito gostosa. Estou olhando pelo celular, gente. Fica mais difícil. Agora é só colocar no forno. Coloquei no forno. E agora, vou deixar assar. O meu tem o tempo do forno. Já tem o tempo certo. Espinho, novamente. Montado nos seus lugares. Agora, só esperando. Gente, voltei. O bolo já está assado. Levou 40 minutos. Para assar, eu não gosto dele muito dourado. Muito escurinho, porque se ele fez seca muito a massa. Estou vendo um filme aqui. Depois, eu tenho que virar ele. Tem que deixar esfriar um pouco. Ele está fofinho. Está bem caramelizado aqui do lado. Vai ser fácil de descolar depois. Tem bastante caramelo. Vai ser fácil de desgrudar da forma. Mas eu tenho que deixar esfriar. E daqui a pouco eu vou. Isso aqui é um pedaço do bolo que eu estava comendo. Ficou uma delícia. Aqui eu não virei o restante. Só tirei esse pedaço aqui. Virei para mostrar para vocês. Como ficou. Ficou muito macio. Muito gostoso, gente. E levou 40 minutos. Para assar. No forno a 180 graus. Então, faço aí na casa de vocês. Que vocês vão adorar. Ficou muito gostoso. Muito fofinho. Ó, bem fofinho. Uma delícia. Bem caramelizado ficou. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. No próximo, vamos fazer um pudim. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir o vídeo. Beijos.